Hoje à tarde vem a Aline, que é uma veterinária E só tá abraçando porque mal sabe o que te espera Que ruim, que ruim Ai, que horrível Isso afeta, assim, o meu psicológico, sabe? De ver que eu tenho muitas coisas pra fazer e eu não consegui Por algum motivo, por outro Eu ouvi um aleluia Só pra vocês terem ideia, tem 113 páginas essa apostila Mas eu sei que vocês gostam de ver o dia a dia Vocês gostam de ver a realidade, né? Vocês gostam de vida real Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Sempre desfocando essa câmera doida, né? Gente, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Acho que vocês vão gostar de acompanhar o dia comigo Na verdade agora já é de tarde Então provavelmente eu vou gravar o vlog hoje e amanhã Então vou dividir um pouquinho do que tá acontecendo por aqui Hoje à tarde vem a Aline Que é uma veterinária super querida, assim E ela vem vacinar Pérola e Canela Porque as vacinas deles venceram E aí agora a gente tem que vacinar todo ano, né, gente? Então a gente vai vacinar eles esse mês agora E estão aqui Péroleta tá dormindo Mal sabe que vem quatro injeção na bunda, né, minha filha? Canelinha tá dormindo ali pertinho da porta também É muito importante, gente Que a gente deixe as vacinas dos nossos pets em dia Principalmente os pets que passeiam, que vão pra rua Mas mesmo os que ficam em casa Tem que vacinar, tem que deixar tudo em dia Então a gente tá esperando a Aline Daqui a pouquinho ela chega por aqui E eu vou gravando mais pra vocês Gente, era do almoço Fiz um arrozinho aqui Na verdade eu fiz ontem Aí coloquei no potinho da geladeira E aí olha só Eu sou apaixonada por bife acebolado assim, gente Apaixonada, vocês não tem ideia Então fiz um bifinho Não sei nem se vou conseguir comer tudo isso Mas aí eu como toda a cebola E metade do bife Mas olha que tá a carta bonita, hein Esse daqui vai ser meu almocinho Aí tem salada na geladeira Também vou temperar uma saladinha Chegou a tia Aline aqui E só tá abraçando porque mal sabe o que te espera A tia Aline já chegou, o quê? Comprando com comida Cradio, né? Cradio, né? Cradio, né? Comprando com comida, né, cara? Por isso que é o cachorro, né? Que vai tomar cada um quatro vacinas Quatro, Nen? Quatro vacinas que mãe cuida Que mãe dá as quatro Dá tudo Não é culpa minha Dá quatro vacinas e uma dose de pirona depois Liga com ela, tá, Nen? Não liga com a tia, tá bom? Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, que coisa bonita Ai, gostosa Ela abraça Ela abraça, ela coloca as patas no ombro, assim Gostosa O outro tá aqui roendo Tá A cenourinha dele Deixa eu ver barriga de cachorro Barriga grande, tia Grande minha barriga Tá bem ruim, né? Tu vai ter temperatura, pode? Hum? Solta uns pum fedido Você vai vacinar primeiro? Pode ser As orelhinhas estão show? Orelha grande Então, aham Tudo lindo, tia Olha como ela é curiosa Ela tá aqui o tempo inteiro olhando Aham Tipo, o que você vai fazer, titia? Quero saber Vacina Pra você, filha O que a tia Aline trouxe hoje aqui em casa, filha? O que que é? Curiosíssimo O canal tá aqui de boa, roendo Hein? Olha o pé Olha o pé Olha o pé Olha o pé desse vendido Hein? Meu vendido Ele não resiste a um pé, tia Aline É? Não Ele não resiste ao pézinho de mãe Né? Ele é apaixonado por pé Por pé, uhum Diga já Sai Ela fica quietinha Uhum Tia vacina rapidinho Tó, filha Aqui, ó Pérola Deu? Não Vem, filha Vamos Opa, lelê Ai Levando a bunda, filha Ai, a tia vai vir dar um remedinho bem ruim na sua boca Diga já Vacinamos Mas a mamãe não filmou porque eu precisou de ajuda pra me segurar Agora a gente vai tomar remedinho pra não me dar febre, dores no corpo Né, piridita? Que lindeza Ai, que ruim, ai, que ruim, ai, que ruim, tia Ai, que ruim, tia Ai, que horrível Tadinha Ô, dó Vai beber água, né Esse aí é muito amargo Mas é pior que a vacina de pirona Tadinha De pirona é muito ruim, tia Só um pouquinho Rapidão, rapidão Shhh Tá bom, né Só um minutinho Rapidão, rapidão, rapidão Shhh Ai, que ruim, tia Ai Ai, que ruim Ai, que horrível Ai, que ruim Ai, que ruim, tia Vai Ai, que ruim, titia Gente, chegou a pingar aqui na minha perna Shhh Gente do céu Olha o cabelo De quem já tá doida Essas horas do dia Vocês não tem ideia Do calor que tá fazendo aqui em Vila Velha Tá todo dia, tipo 30, 31, 32 graus Assim, com sensação térmica de 35, 36 Não chove Não refresca Ai, que saco Eu amo calor, gente Eu amo calor Só que tá demais Tá assim que a gente não aguenta mais Eu passo o dia todo Com a pele oleosa Suja Sabe Calor Ai, gente Olha Tem que ter paciência Agora Já são 5 e meia da tarde Fiquei batendo papo com a Aline Ela é uma querida Um amor de pessoa Deu tudo certo as vacinas Eu não filmei a hora da vacina Porque Eu tava segurando, né Pérola e Canela Querendo ou não É uma picadinha Então eles sentem E aí Como a gente dá 4 vacinas neles Que é a V10 Que é aquela geral A de raiva A de gripe E a de giardia Então a gente dá as 4 vacinas neles A gente deixa o quadro de vacina deles Bem completo todos os anos Então eles tomam 4 vacinas por vez, né Então a gente dá todas juntas Não tem problema Mas aí a gente dá um dipirona depois Pra não dar febre Não dar dor no corpinho, né E agora eu vou arrumar minha cozinha, gente Que tá só pela misericórdia Olha isso Esses dias vocês me perguntaram Uma de vocês me perguntou Se eu não penso em ter uma máquina De lavar louças Gente, penso E penso muito E eu acho que não vai demorar Pra gente ter uma máquina De lavar louça Porque vocês não fazem ideia Do quanto de louça E eu tô tipo assim O Bru tá viajando Então eu acabo fazendo as coisas sozinha Sabe Vou mostrar pra vocês aqui Onde que a gente quer colocar A gente pensa em colocar Aqui, ó Só que eu não sei se dá Porque aqui é vazado, ó Tá vendo que aqui Porque é aberto junto com essa portinha Tá vendo? A gente quer colocar aqui A máquina de lavar Não sei se dá Se alguém entende de máquina de lavar Me diga Se vocês acham que dá pra colocar aqui A máquina de lavar Vamos ver Espero que sim E aí vai ficar no lugar Dessa portinha aqui A gente tira a porta E deixa a máquina de lavar Porque aqui Eu acho que não dá, né Por causa da cuba, ó Por causa do... Daqui, ó Da pia Então eu acho que não dá E eu tenho que lavar isso aqui Porque nem o meu almoço eu guardei Que eu fiz arrozinho E fiz uma carninha também Olha só Com cebola Mas a cebola eu já comi tudo Então agora eu vou Guardar essa carninha Guardar esse arroz Arrumar as coisas aqui em casa E terminar O que precisa ser feito, gente Ai, gente Pia limpa Finalmente Aleluia Tô pensando seriamente Em colocar uma máquina de lavar Porque, ó, é... Ninguém merece, viu E aí, agora Comprei um quichezinho, gente Mais cedo eu fui no mercado Nem gravei pra vocês Ó, a Chai Minha editora Tá mandando mensagem Tomara que seja Pra dizer que ela vai editar O vídeo a tempo Hoje é 18h47 De uma terça-feira E eu quero que ela edite Um vídeo pra postar Amanhã pra vocês Ou seja Viu? Eu não é uma... Ela não é minha parceira Ela é minha escrava Coitada da Chai, gente Gente Comprei um quichezinho De carne seca E aí eu vou jantar ele agora Então Esquentei aqui no micro Carninha seca Ai, que delícia Bora Gente, agora que eu comi Tem isso aqui de louça Pra lavar Mas eu vou lavar Pra não deixar ficar acumulando Porque daí me dá nervoso Que fica cheio de louça na pia Me dá um ciricutico Então, ó Já tô lavando o copo Já tô lavando o talher E aí eu já deixo tudo limpo E tudo pronto E não fica louça na pia Por quanto tempo conseguiremos manter? Só Deus sabe Pronto Um minuto A louça tá lavada Bora tomar banho, gente Bora lá Tirar esse azedo Do corpo Opa Vamos lá Oi, gente Bom dia Como é que vocês estão? Ontem, depois que eu lavei a louça Arrumei as coisas aqui em casa Aí eu nem gravei mais pra vocês Porque me bateu a bad Assim Tipo, eu tava num dia Que eu não me senti muito produtiva ontem Sabe? E eu não gosto Quando eu não me sinto produtiva Isso afeta, assim O meu psicológico, sabe? De ver que eu tenho muitas coisas pra fazer E eu não consegui Por algum motivo Por outro Enfim E aí ontem eu vi Que eu não fui muito produtiva E aí eu fiquei mal E tal E aí nem gravei mais pra vocês Porque eu não gosto de gravar Quando eu não tô legal Mas hoje é um novo dia De um novo tempo Então hoje já tá tudo certo Tô aqui com essa carinha De quem acabou de levantar Mas não acabei de levantar Agora já são nove e pouco da manhã Aí eu fiz uma vitamina, gente Que eu tô fazendo acompanhamento com o Nutri, né? Cês sabem E aí ela falou que de manhã Eu sempre posso tomar, tipo, um iogurte com frutas Porque iogurte, leite, queijos Omelete, ovos É tudo proteína, né? Então eu preciso sempre de uma proteína e de uma fruta E aí o que eu faço? Batida, gente Eu tô apaixonada em fazer batida Então, ó Deu dois copos ainda enormes E eu tô sozinha pra tomar isso tudo Acho que eu coloquei muito mamão Eu faço batida de morango Então leite com morango Aí eu coloco aveia também Então hoje eu fiz de leite, banana, mamão e aveia Então só que rendeu muito Geralmente eu faço um copo só Mas hoje tinha só um restinho do mamão Aí eu já quis terminar tudo E coloquei todo o mamão Tinha, tipo, metade da metade do mamão, sabe? Tipo, papai, assim Cortei metade e tinha metade Aí eu coloquei a metade que tinha Eu amo vitamina É um dos meus cafés da manhã preferidos Porque eu não gosto de comer de manhã Comer comida, sabe? E a vitamina eu sinto que me sustenta pra caramba Então, como é leite, frutas e tal Eu acho que me sustenta super Aí eu coloco aveia também Que também já dá mais uma saciedade Ajuda no intestino Então é isso, gente Tô aqui tomando meu café da manhã É... Tá bem... Tem bastante nuvens no céu Eu queria tanto que chovesse, gente Tanto que chovesse Deixa eu mostrar pra vocês O quanto tá calor Ó, agora tá 29 graus Tá vendo? Só que todos os dias Todos os dias Olha aqui embaixo É tudo acima de 32 Não sei se tá focando pra vocês Deixa eu pegar e colocar aqui Aqui, ó Tudo acima de 32, 31 graus Tá vendo? Então, assim Agora é de manhã E já está 29 De tarde, meu amor Isso aqui vai virar um caldeirão Do Ruki Então, agora não me foca mais Ô, Jesus Tudo bom? Focou Então é isso, gente Vou tomar café Chega de blá 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 E aí, vamos trabalhar Que hoje tem bastante coisa pra fazer Gente do céu Eu ouvi um glória a Deus Eu ouvi um aleluia Eu nem acredito Está chovendo Eu não sei mais o que é isso Eu não sei mais o que é Chuva Mas, ó Deve ser uma nuvem Porque tá super claro o dia Não tá nublado Não tá nada Então deve ser uma nuvem E já vai parar Com três pingos de chuva Que caiu Já tô feliz Gente, agora, ó Já prendi o cabelo Coloquei o óculos Porque temos uma tarde De estudos pela frente Falei pra vocês Uns vídeos atrás Que eu ia começar Um curso profissionalizante Sobre consultoria do sono E eu estou fazendo esse curso Então eu vou mostrar Um pouquinho pra vocês Eu tô amando Eu tô fazendo com o Instituto Acessoria Mamãe E eu tô simplesmente Apaixonada pelas aulas Gente, tô fazendo Todas as aulas, né São aulas online E também tem Vai ter aula ao vivo Agora no sábado É... Online também, né Mas vai ser ao vivo E aí É... Tô estudando várias coisas aqui Vou mostrar pra vocês Então, olha só Aqui tem o arquivo, né PDF Então é a apostila do curso É uma apostila super completa E a gente tem quatro apostilas, ó Só pra vocês terem ideia Tem 113 páginas essa apostila Aí a gente acompanha por aqui, ó O sono da criança, né Aí tem 18 questões Que esclarecem o processo Tão importante que é o sono, né Do bebê e tal E aqui ela começa a falar, né Como é que acontece o sono O que é o sono Muito, muito, muito legal E aqui, gente Eu tô fazendo a parte da aula online também Que é com a Dani Que é a Dani Kogo, né Ela é maravilhosa E aí a gente assiste as aulas privadas Assim, sabe, ó São aulas privadas Mas que quem faz as aulas, né Tem acesso ao curso Então, assim É muito legal A gente assiste aqui as aulas E acompanha pela apostila, gente É muito legal Muito legal mesmo Eu tô amando fazer E aqui, gente Eu vou anotando Várias coisas Que ela vai dizendo assim, né Na aula Que Alguma informação extra E tal Que pode não ter na apostila Uma dica Alguma coisa assim Eu vou anotando Aqui no meu caderninho Então bora estudar Que ainda temos mais aulas Pra assistir Gente Quase que eu não mostro pra vocês A minha janta Pedi japonês Tava morrendo de vontade Eu amo japonês Então estou comendo aqui, gente Eu sempre pego hot Assim E o sashimi De salmão Nossa Quase esqueci de gravar pra vocês De tanto fome que eu tô Amores Pra mostrar aqui no YouTube Assim como foi hoje Hoje eu quase não consegui gravar pra vocês Porque eu fiquei Praticamente a tarde toda Assistindo o curso, né Fazendo o curso Que eu estou fazendo De consultoria do sono Então esse vlog É um tipo de vlog Que eu geralmente Não gravo pra vocês Quando eu tenho dias assim Sabe? Porque eu sinceramente Acho que eu não Contribuo muito Com vocês Gravando em dias Que não tem muito conteúdo Coisas muito diferentes Pra fazer Mas eu sei que vocês gostam De ver o dia a dia Vocês gostam De ver a realidade, né Vocês gostam de vida real Então essa é a minha vida real, gente Hoje Não gravei muito pra vocês Porque fiquei realmente Bastante focada no curso Ontem à noite Eu também não gravei muito Porque eu falei Que eu tava malzinha ontem Então bateu uma bad Ontem eu não queria gravar Porque eu não tava legal Então assim Com certeza absoluta Esse seria um vlog Que eu descartaria E eu nem colocaria no YouTube Porque eu pensei Poxa Além da parte das vacinas Ali dos pets E tal Que foi o início do vídeo Depois disso Eu sei que o meu conteúdo Não foi assim Pra contribuir Na vida de ninguém Sabe? Então seria um vlog Que com certeza Eu não postaria Mas como eu falei Vocês vivem pedindo Pra que eu poste Mesmo assim Pra que eu poste A vida real Pra que eu poste Do mesmo jeito Tô aqui postando Pra vocês, tá? Então escreve aqui Nos comentários pra mim Se vocês gostam De ver vídeos assim Bem vida real mesmo Bem realzão Ou se vocês preferem Que eu faça vídeos E grave vlog Só quando eu faço Coisas diferentes Que eu tenho coisas novas Pra mostrar pra vocês Comenta aqui embaixo O que vocês preferem Pra eu saber Tá bom? Então agora eu vou ficar Aqui de boa Já são 10 horas da noite Amanhã eu vou continuar Fazendo o curso Porque minhas aulas Ainda não terminaram Então nesse sábado Vai ter aula ao vivo E aí eu tenho que terminar Todo o curso Até a aula ao vivo, né? Porque daí a gente pode Tirar as dúvidas E tudo Então é isso, gente Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscrevam no canal E também me sigam lá No Insta Um beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau!